Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vou iniciar mais um vídeo por aqui, hoje é segunda-feira, dia 4 de maio e agora são meio dia e meio, eu cordeira nove e pouquinho, mas hoje eu vou vlogar o meu dia vou começar cedo, sempre tô começando uma tarde, vou ter que dar um jeito da minha casa porque quem fica em casa na quarentena sabe que é só uma casa, uma casa, uma casa e a China e a Netflix, né, quem não gosta? Mas é isso, o Caio vai fazer compra hoje pra mim eu fiz uma lista de compra num vlog passado, só que daí eu esqueci de mandar pra ele tive que mandar pro WhatsApp mesmo e ele foi lá e arrumou certinho pra comprar eu fui no mercado, foi ontem, domingo, isso mesmo, é domingo e no vlog de ontem, né, eu vloguei pra vocês, eu comprei algumas coisinhas como papel gênico, açúcar, que não tinha mais, detergente não tinha mais porque você fica em casa, você fica lavando a louça direto, porque você suja a louça porque você come, tudo a hora mas eu pedi pra ele gravar pra mim, pelo menos uns pedacinhos, porque é muito corrido e ele vai gravar, belezinha, um pouquinho só mas é isso, gente, eu vou lavar a louça, fazer uma comida aqui rapidinho acho que nem é meio dia e meio, nada, acho que deve ser umas onze e pouco, meio dia no máximo, mas eu vou fazer uma comida, é só esquentar e vou deixar vocês com ele pra mostrar um pouquinho, qualquer coisa vai ficar entre meio esse eu já vou gravar um pouquinho, não sei mas eu vou colocar ele fazendo compra pra vocês, que vocês gostam mas é isso, vamos pro vídeo Oi, belezinhas, tudo bem com vocês? então, é isso aí tô aqui no mercado hora de fazer as comprinhas do mês já tô com a minha listinha aqui na mão e bora enfrentar de novo, né? o Angélico, pelo visto, gostou do desafio aí acho que eu fui bem, né? não sei se vocês estão me escutando bem aí mas agora tem que usar a máscara, né? estamos respeitando aí a lei e também se protegendo, né, gente? por mim, eu nem saio de casa mas como tem que ir bora que bora aí, pessoal tá indo devagarzinho, tá indo já enchi bastante o carrinho peguei as coisas de limpeza sabão em pó, coisa pra lavar roupa de alimento aí, eu peguei quase tudo só tá faltando feirinho, açougue foi já já eu termino e é isso, gente terminei peguei carne peguei frango peguei bisteca de boi de porco peguei as coisas da feirinha tomate, cebola, cenoura batata inclusive esqueci da cenoura agora que eu tô vendo peguei aquele todinho ali de caixa inteira porque a Luna adora tá baratinho 79 centavos peguei mais um carvão peguei as coisinhas de higiene creme dental isso aí e já vou passar é isso aí, gente missão cumprida mais uma vez graças a Deus tô voltando pro serviço isso aí, amor é com você meus amores como vocês viram o Caio já fez a compra ele mostrou pra vocês algumas coisas quando chegar eu mostro certinho que daí o cara vai trazer e agora eu vou lavar a louça são duas horas da tarde eu não tô aí bem como foi que eu não tô bem pra lavar o cabelo mas eu vou lavar a louça primeiro vou lavar a louça e arrumar a cama porque eu tava deitada que a Luna aqui tá frio mas é isso, gente vocês não tem noção como tá é Sofia, gente vocês não tem noção como tá aqui olha isso eu lavei tudo ontem de noite simplesmente tem tudo isso de copo mas deixa eu lavar aqui rapidão pra eu dar um banho na Luna tomar um banho e depois eu terminar de arrumar a casa gente, do céu vocês não tem noção eu lá lavando a minha louça comecei a lavar a minha louça aí a Luna some da sala gente, vocês falam que olha, bastante gente fala, ai moleque eu não sei o que menina também é olha, menina também é menina não vai ser legal deixa eu mostrar onde ela tá gente, olha isso olha onde essa menina tá olha o chão de brinquedo mas olha menina é mais calma muito mais calma nossa senhora quem mandou você subir aí? você é esperto mas não pode subir você cai? eu não caio mostra pra isso como é que você subiu Luana e você acha isso certo, menina? ai meu Deus vou pegar o brinquedo aqui e brincar é, mas aí em cima não é lugar de brincar você brinca? não pode vem catar todos os brinquedos que a mãe vai arrumar a casa não é lugar de brincar não é lugar de brincar não é? não é? não é? realmente Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E também já limpei a casa. Vou mostrar pra vocês o que o Caio comprou. Por cima. Porque é quase a mesma coisa do mês passado. Só que muda. Umas coisas diferentes que ele comprou. Mas deixa eu mostrar. Tá tudo bagunçado, gente. Eu quero tomar banho. Eu só vou passar álcool aqui. E já vou guardar e vou tomar banho. Mas ó, comprou bolacha. Ele gosta. Esse aqui é eu que gosto. Comprou quatro barrinhas de chocolate. Eu já peguei uma daqui. Mais bolacha. Comprou camarão com alho. Vamos ver se é bom o bacon. E carne com tomate. Ele comprou seis, eu acho. Se eu não tô enganado. Aqui, ó. Pão. Molho de tomate. Arroz. Feijão. Farofa. Ó. Um feijão. Um... Um arroz. Ketchup. Comprou desse daqui agora. É mais pra um sal com alho. Ele mandou foto. Foi atrás, sai mesmo. É... Comprou quatro detergente. O... Sabão líquido. Que boa. Pasta de dente, ó. Comprou quatro. É... Sabão em pó do Brilhante. Eu acho que é. Amaciante. Eu trouxe o Amacitel. Porque o outro tava muito caro. O Downy. Ó. Esse aqui, gente. Eu não tinha pedido. Mas ó. Ó o tanto. Meu Deus. Porto na geladeira. Vai tomar tudo rapidinho. O papel toalha. As coisas de perinha. Chuchu. Tomate. Eu amo tomate com sal. Três trigo. E o carvão bom. O melhor carvão que tem é esse. E é isso. Vamos ver quanto que ficou. Acho que ele já deve ter falado. Não sei. Vamos ver. Ficou em 360. E comprou também algumas coisas de geladeira. Nem tirei do saco ainda. Então vai mostrar pra vocês na sacola. Ó. É... Leite fermentado. Banone pra Lu. Banone e iogurte. É... Queijão. E as misturas. Eu tinha pedido pra ele comprar. Ó. Ele comprou no meu destaque daqueles empanadinhos. Sabe? Que menininho assim. Deixa eu tentar abrir aqui e mostrar. Ó. O empanado. Frango. Frango. É... Copa longo. E outros carnes. O que que ele trouxe. Mas foi isso. Ficou em 360. Tá ótimo. Eu tinha gastado 137 ontem. Então eu tinha gastado 137. Ontem que eu comprei papel higiênico. Deu uma caixona de leite. Que tava mais barato. Tava 2 e pouquinho. E o normal dele é quase 4 real. Então eu vou levar. Aí já comprei. Já trouxe. Agora... Só falta guardar essas coisinhas. Eu vou passar álcool. Já vou guardar. Nem vou mostrar pra vocês. Que eu quero tomar meu banho rápido. Já coloquei a Luna no banho. E eu vou tomar banho com ela. Então é isso, gente. Depois eu vim falar aqui com vocês. Guardar rapidão. Vou mostrar pra vocês. Como que eu... Guardo as porções da carne. Eu já mostrei uma vez no canal. Mas tem bastante tempo. Então eu vou mostrar certinho pra vocês. Eu já vou guardar a carne da geladeira. E... Tudo embaladinho. Em saquinho. Desse saquinho pequenininho aqui, ó. Dá a porção pra janta. Porção pra janta. Pro almoço. Assim vai. Vou mostrar. Já. Como vocês viram, eu já lavei o cabelo. Montei o tatame da Luna no chão, ó. Porque ela quer brincar no quarto. E tá muito frio o chão. Não sei quando você vai se friou. Agora eu vou pegar essa calça dela aqui, ó. Aquela que é porf. Só que tá rasgada. Vou ver se eu costuro ela. Só um furinho. Costura ela. Pra ela usar depois. Deixa eu achar. Ó, minhas... A minha... É... Linha tá tudo bagunçada. Gente do céu. Minha caixinha. Nossa, tu assentar. Ó, mãe. Seu trinta, papai você põe seu celular. Mostra seu look. Papai chegou, gente. Ó. Seu trinta, você põe seu celular. Olha que princesa. Tá uma princesa. Tô fazendo janta. Fiz, é... Feijão cozido agora. Acabei de cozinhar ele. Já tô temperando. Arroz e carne de frango ao molho. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou ter que colocar a marmitinha do caio, como eu faço toda vez. E vou fazer a salada dele também. Ó. É meu feijão. Coloquei calabresa no meio, ó. Aqui o meio tá pra... Vai tá pra cair, ó. Não tá pronto pra desligar já. Ó, ó isso. Hum. Daí eu fiz a... É... Carninha de frango, olha. Coloquei... É... Esse negócio verde aqui, ele é pimentão. E o arroz. Agora eu vou fazer uma salada. E... Tá bom. Já desliguei, ó. Vou dar comidinha pra esse. Meus amores, eu vim aqui só pra encerrar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa de avaliar. Deixando aquele like. Nos acompanhe nos próximos vídeos. E um... Beijão. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.